Bora para mais um dia, aqui em Touro Testando aí 4K, 120 frames Com decibéis, menos 10 de decibéis Vamos ver como é que vai ficar o áudio Pedação de madeira no chão, tá doido? Ah, civiqueira, bonito cívico Saudades do meu cívico, caralho Vamos que vamos, vamos que vamos Tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado Tô atrasado Que vamos, tio, vamos que vamos A gente tem bastante coisa para fazer Hoje o dia tá bem recheado Movimento, né? Quinto, né, tio? Começando a esquentar bastante aqui em Los Angeles, hein, cara? Bastante, bastante Hoje a gente vai ter que ir lá no barco, lá do patrão O patrão comprou um barco E aos poucos ele tá arrumando o barco Ele tá trocando todo o sistema aí de som do barco E tem uns detalhinho lá no motor lá pra poder trocá-la também Os sensores que tem que trocar Tem uma pecinha lá que eu comprei ontem Que chama Empeller Que tipo, vai na parte da bomba d'água ali A gente não sabia, mas conversando lá pro tiozinho que vende peça Ele falou que ia ser uma peça que tem que trocar Todo season Toda vez que for andar de barco Tem que trocar Não toda vez que for andar, né? Toda vez que Toda temporada Precisa na temporada Toda temporada Tem que trocar essa pecinha Custa 90 conto Ela vai ali bem pertinho ali da Da polia perto da bomba d'água Se marcar ele vai dentro da bomba d'água, cara Meio emborrachado Parece uma estrela É uma estrela Em forma de enrolamento Poderia ter ido ali, tio Mosquem, hein? Abriu primeiro ali Que merda! Tá bom A gente vira ali na frente ali como sempre Será que vai dar tempo? Deu tempo sim Quero ver não dá tempo de Tiger 1200 Torque legal de saída, cara Torque muito forte Olha os jets Olha os jets Jetskis Quase pronto pra ir pra água também Falta só acertar a parte do dock Vamos ver Vamos ver se eu consigo levar vocês aí comigo lá no barco Vamos ver Se der eu levo Precisa arrumar um suportezinho pra colocar Acho que eu tenho lá Aquele que vai na cabeça Eu tenho que vai no peitoral No peitoral, no peito No tórax Olha o cheiro, muito forte Ah, Dodge Ram 3.500 Acabou é um caminhão, tio Acabou é um caminhãozão Olha o CTX ali A MT e a R3zinha Dois jets, um Sidhu E uma Kawasaki Isso aqui é bom pra levar um rola essa porra aí Ele não dá pra ficar aqui na porta não, tio Vixi Mouse, hein Oh, shit to me Embramation de chave Ah, foi Ah, foi Preciso marcar essas chaves Até falo isso e esqueço Olha as peças que vai ter que trocar, ó Mola termostática do barco Isso aí, já se fala Tchau 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 Tchau